Senhores, antes de começar, só um aviso de leve. Esse vídeo vai ter um pouco de palavrão, então se você for um cara sensível, é melhor você parar por aqui. Meu nome é Bruno Dílio e minha missão é transformar você em um homem de alto valor. Mas antes de eu começar, aproveita para deixar seu like aqui e também para ativar as notificações do canal para você não perder nenhum vídeo. Então, vamos lá. Outro dia, eu estava vendo os comentários dos meus vídeos e eu vi um cara pedindo para fazer um vídeo sobre como ligar o famoso foda-se. Eu comecei a pensar nisso e eu não sei exatamente para o que ele queria ligar o foda-se. Mas eu imagino que seja ligar o foda-se para o que os outros pensam. E a real é a seguinte, na nossa cabeça, a gente imagina que ia ser uma maravilha ser aquele tipo de homem que simplesmente não está nem aí para o que os outros falam e pensam. Aquele cara que literalmente tem o foda-se ligado e não está nem aí para nada. Mas, na verdade, eu não acho que seja possível ter essa atitude ou que isso seja uma atitude positiva de verdade para a sua vida. Porque uma das coisas que faz com que a gente seja capaz de ser produtivo, saudável, feliz e bem-sucedido é a capacidade de refletir. Refletir sobre as suas atitudes é essencial para você evoluir como homem. E se você tiver o foda-se ligado 100% do tempo, você não vai parar para pensar nas consequências das suas ações. O que acontece é que você vê um cara de atitude e acha que ele não está nem aí para nada porque ele demonstra confiança, tem uma presença. Mas, na verdade, quase todo mundo se importa, sim, com a opinião dos outros. E eu acho que isso é, de certa forma, positivo para você. Agora, a coisa para a qual eu acho que você realmente tem que ligar o foda-se é a crítica negativa. Bom, então, a primeira dica que eu vou te dar é aprender a diferenciar crítica positiva de negativa. Aquele tipo de comentário que as pessoas fazem só para te colocar para baixo, te diminuir e que não tem uma intenção positiva. Sempre vai ter gente te criticando. Não tem jeito. As críticas positivas são legais e te fazem evoluir, fazem você ser um homem melhor. Agora, as críticas negativas que as pessoas fazem para te colocar para baixo e elas se sentirem bem, você tem que deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro. As críticas positivas nem sempre vão ser fáceis de ouvir, mas a intenção delas é boa. E isso leva a gente para a segunda dica, que é eliminar as pessoas tóxicas da sua vida. Conviver com essas pessoas vampiras de energia, que ficam atrasando sua vida, para fazer elas se sentirem melhor, é normal. Com certeza você convive agora ou já conviveu com uma pessoa assim. Então é muito importante você identificar esse tipo de pessoa e eliminar ela da sua vida sempre que possível. Porém, muitas vezes, você não consegue fazer isso. Porque às vezes são seus pais, seu irmão, sua mulher, e nessas situações, a coisa fica meio complicada. Se for sua namorada ou mulher, até beleza. Apesar da dor de cabeça, você pode se separar e continuar tocando sua vida numa boa. Mas com família, é realmente complicado. Eu sou um cara de ascendência italiana, então eu dou muito valor à minha família. Agora, tem muitos pais que não são pessoas legais, são muito negativos, e nessa situação, eu acho que você tem que procurar lidar com isso da melhor forma possível. Mas já começar a se planejar para sair de casa o mais rápido possível. A terceira dica é passe mais tempo com pessoas positivas. Procura fazer amizade com pessoas positivas que vão te apoiar e te puxar para cima. Procura passar seu tempo com pessoas que fazem você se sentir bem e que realmente querem te ver evoluir e ser bem-sucedido. Agora, se você está curtindo essas dicas e quer saber de um jeito mais rápido de se transformar em um homem de alto valor, ter mais sucesso na vida e com as mulheres, eu vou deixar um link aqui no vídeo para o meu e-book grátis que vai te dar as minhas melhores dicas de desenvolvimento pessoal masculino. Mas voltando, a quarta dica é elimine os pensamentos negativos. Sabe aquela voz chata que você ouve falando que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que você nem devia começar e tal? O que você tem que fazer é dar um boxe nessa vozinha chata. Quando a gente era moleque, a gente queria ser tudo porque a gente não tinha gente do nosso lado colocando a gente para baixo. De repente, você queria ser bombeiro, super-herói, astronauta e aí conforme você foi ficando mais velho, você começou a ouvir essa voz chata na sua cabeça dizendo que você não pode porque não vai dar certo. Então, você não pode deixar esses pensamentos limitantes te impedirem de chegar onde você quer. E a quinta dica é desenvolva sua confiança. Mas Bruno, eu sou muito inseguro. Como que eu posso desenvolver a minha confiança? Olha, meu amigo, eu não vou mentir para você. Desenvolver sua confiança é uma coisa bem simples, mas o processo não é fácil nem rápido. Você tem que investir mais em você mesmo, cuidar melhor de você mesmo, como se você fosse o seu maior projeto. Se você já é um seguidor do meu canal, eu tenho certeza que você tem um puta potencial para se tornar um cara foda. Porque aqui não tem mimimi, não tem massagem, eu não passo a mão na cabeça de ninguém e falo tudo na cara mesmo. Então, se você está aqui, eu tenho certeza que você tem potencial para ir longe. Então, deixa as críticas e os pensamentos negativos de lado, esquece o que já passou e olha para frente. Melhora a sua forma física entrando para uma academia e fazendo uma dieta, cuida melhor da sua pele, dos seus dentes e do seu cabelo, aprende a se vestir melhor usando roupas que valorizam o seu tipo físico, começa a ler pelo menos um livro por mês, começa a meditar todos os dias, aprende uma segunda língua, viaje mais, conheça mais pessoas e lugares, aprende a juntar uma grana e começa a investir no seu patrimônio e, claro, você tem que reconhecer que por todo esse seu esforço, isso faz de você um cara foda. A única coisa que te impede de ser um cara foda é você mesmo. Então vamos parar com as desculpinhas, arregaçar as mangas e cair dentro, beleza? Bom, essas foram minhas dicas e eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você for novo no canal, se inscreva para continuar acompanhando os meus vídeos e se você quer saber como ser um homem de alto valor, melhorar a sua atitude e confiança e ter mais sucesso na vida e com as mulheres, é só você baixar o meu ebook grátis no link que está aqui no vídeo ou na descrição aqui embaixo. Com certeza, você vai curtir as dicas que eu dou nesse ebook e também nas aulas que você vai receber no seu e-mail. Aproveita para deixar o seu like no vídeo se tiver alguma dúvida ou comentário. É só colocar aqui embaixo. Um abraço e até a próxima!